O tio sonho está querendo conhecer a nossa batocada Anda dizendo que o olho da barra é melhor o samba na turma Vai tocar com as coisas, a carajé e a barra Branca só, branca já dançou a batocada de uiaia Brasil, espetai aos seus bandeiros, iluminai os quereros Que nós queremos o samba Da questão indiferente Na rua de Tira-la-la Não tem mais onde furar Deu olhar, tanta mais o que fala de cara fina Que veneno, que menina Que mexe lá de baiano Deu olhar, mata o que atropelamento Deu olhar, mata o que fala de cara fina Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo está feito de samba De samba Adeus Adeus Meu amor Não me espere Que eu deixe o samba Que eu chamo de vitória Do reino dos sonhos tesouros De minha senhora De minha senhora Desfila por mares e coxas Na vida passada Que me deixa de olhar Deus, meu Deus Atrás do meu amor Eu não vou mais voltar Deus, meu Deus Maria Mareira 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 É água do mar, é maré cheia, oh, maréia, oh, maréia